Reino de Deus O que o trono estás Sempre reinarás És santo Deus Que jamais falhou Nunca falhará Nos ouvir Invocamos Tua presença aqui Tua glória nós vamos sentir Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Com o Teu toque vem nos restaurar Teu Espírito vem nos avivar Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Deus Perto Tu estás Nossa oração Responde Vem Com o Teu fogo em nós Somos fogo Teu Nos ouvir Invocamos Vem nos avivar Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Invocamos Invocamos Vem nos avivar Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Vem nos avivar Já podemos sentir Aleluia, Aleluia Tua presença aqui 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 Já podemos sentir Aleluia Aleluia, Aleluia Tua presença aqui Já podemos sentir Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia